E aí, gente, tudo bom? Vim aqui hoje num cenário um pouco improvisado, tô aqui na casa da minha avó, mas eu recebi bastante perguntas a respeito do meu último vídeo da Emirates, falando sobre os prós e contras, de acordo com a minha experiência, e muita gente me mandou mensagem, Carol, me respondi isso, tenho dúvida naquilo, o Open Day tá chegando, me ajuda... E aí eu resolvi fazer esse vídeo porque muitas perguntas eram iguais, então eu fiz um compiladão de tudo, e tô aqui hoje pra responder a galera, quem sabe ajudar também no processo. Bom, vamos à primeira pergunta. Carol, há quanto tempo você saiu? Já faz um ano, eu saí em julho de 2017. O que tira eu vou achar que três anos seriam suficientes? Cara, eu nunca achei nada, na verdade eu cheguei lá achando que ia ficar seis anos, no mínimo. Acabou que eu fiquei só três, um contrato. Na verdade, muita coisa mudou, assim, os primeiros dois anos foram incríveis, e depois, meio que eu mudei. Os meus interesses mudaram, as minhas prioridades de vida mudaram, e eu não me encaixava mais naquela vida. Quais foram os melhores e piores lugares que você viajou? Maurício, Seychelles, Bali, Maldivas, Pukê, na Tailândia. Sempre que eu podia, eu tentava ir pra onde era verão. Então vamos supor, é verão no Brasil, Austrália, África do Sul, eu sempre tava viajando pra esses lugares. Mas se era verão na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, aí eu trocava o voo, entendeu? Eu meio que fugia do inverno. Você ganhava em dólares americanos? Não. A gente ganha em dirra, que é a moeda local dos Emirados Árabes, e o dirra hoje em dia, ele tá um pra um com o real. Então, o que você ganha em dirras vai ser praticamente a mesma conversão pra real. O salário é depositado numa conta no exterior ou eles te dão em dinheiro? Então, quando você chega lá e você tem o seu treinamento... Ai, que lindo! Quando você acaba de chegar lá, que você ainda tá tirando visto de residente dos Emirados Árabes Unidos, todo um processo de abrir conta em banco, de você ter uma residência fixa e cadastrar tudo isso, ter telefone e tal, 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 você ainda vai tá no seu treinamento, ainda vai tá no Training College. Então, seus primeiros salários você vai receber em dinheiro. Mas depois que você já abriu sua conta em banco, eles começam a depositar num banco de lá. Então, você vive normal, como se você fosse um cidadão mesmo. Eu tenho quatro anos de experiência com o público, mas hoje eu trabalho em outra área. Isso seria uma desvantagem no processo seletivo? Cara, não. Quando eu fui prestar o processo seletivo da Emirates, eu praticamente não tinha nenhuma experiência com o público. Eu tinha trabalhado um mês como extra na Starpoint. Eu acho que o que conta de verdade é a sua personalidade, é o fato de você saber lidar com o público ou não, é o seu comportamento nas dinâmicas de grupo, eles vão analisar se você é uma pessoa que realmente sabe trabalhar em equipe, ou se você é uma pessoa muito individualista. O contrário desses processos seletivos que você presta, por exemplo, pra treinar em empresa, eles estão atrás de líderes, eles estão atrás de pessoas que se destacam. Na Emirates, isso não acontece. Então, quando você tá fazendo as dinâmicas de grupo, você tem que prestar muita atenção nas suas respostas. Você tem que sempre perguntar pro outro a opinião dele, você tem que dar a sua opinião sem impor a sua opinião, mostrar que você realmente se importa com o coletivo, que você sabe trabalhar em equipe. Porque, querendo ou não, você vai tá fazendo parte de uma tripulação, de um grupo. Você fez curso de inglês antes de entrar? Onde e quanto tempo durou? Sim, eu me matriculei num curso de inglês única e exclusivamente pra participar do processo seletivo da Emirates e me senti mais confiante pra entrevista final. Estudei na WiseUp, mas acho que isso não faz nenhuma diferença. Eu escolhi essa escola porque era super pequena no meu bairro e no horário que eu ia fazer, eu tinha certeza que não ia ter muitas pessoas. Então, o professor ia até lá praticamente me dando uma aula particular. E foi isso que aconteceu. Quanto tempo durou? Eu fiquei sabendo de um Open Day e eu não me senti preparada pra participar desse Open Day. Aí eu falei, cara, eu não vou participar desse, mas no próximo eu vou tá super preparada, super confiante. Naquela época a Emirates tava contratando de três em três meses, então não era muito tempo. Então foi um total de três meses, mas assim, super intensas as aulas, sem parar. E eu também comprei um livro, How to Become a Flight Attendant for Airlines in the Middle East. Esse livro, mano, foi o que fez eu passar nas entrevistas. Eu achava que o meu inglês era uma merda, fazia o curso de inglês, claro, pra me sentir mais confiante, mas o que me fez ficar confiante foi realmente o livro, porque ele meio que mostrou o que eu tinha que fazer e o que eu tinha que falar em cada processo, tipo, cada fase do processo. Então foi assim, cheguei lá sabendo tudo. A Emirates contrata pessoas com mais de 35 anos? Sim, eu lembro que tinha uma menina no meu grupo que tinha 34 e ela tá lá até hoje. Você pensa em trabalhar em alguma companhia aérea brasileira? Não. Adorei os meus anos sendo aero moça, foi incrível. Eu vivi histórias maravilhosas, vivi momentos que, meu, só essa profissão pôde me proporcionar. Sou muito grata, mas não me vejo trabalhando aqui no Brasil, não me vejo fazendo mil bate-voltas. Enfim, o salário não é igual, os benefícios não são iguais. Mas assim, gente, eu respeito muito, admiro e amo minhas amigas que trabalham na Zoom. Fê, te amo. Saudades. Se você estiver trabalhando e alguém da sua família morrer, você pode tirar a testada? Como funciona? Sim, tem um negócio que chama Emergency Lee. Então, vamos supor, sei lá, meu pai, minha mãe, Deus me livre, acontece alguma coisa com alguém da minha família? Você pede um Emergency Lee e você pega o primeiro voo de volta pra casa e tá tudo certo, você vai poder se despedir. Vamos falar de coisa mais legal que isso. Uma pessoa que nunca viajou de avião, nem nunca teve contato com o aeroporto, pode aplicar? Sim, 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 sim. Eu conheci uma pessoa muito especial na Mireille, que eu me lembro que ele me contou que a primeira vez que ele andou de avião foi quando ele tava fazendo o primeiro voo operacional dele, ou seja, ele não tinha ideia de como era a sensação de andar de avião, inclusive ele só viu luz elétrica pela primeira vez na vida quando ele tinha 15 anos. Então, fique tranquilo, se você nunca teve contato com o avião, o aeroporto, isso realmente não é um empecilho. Até porque você vai ser treinado, você vai participar de um treinamento de dois meses e meio em simuladores, você vai aprender cada detalhe, a operar cada porta, cada mínimo espacinho do avião, você vai ter que estar familiarizado antes de você fazer o seu primeiro voo. Você sentiu alguma dificuldade em se adaptar ao clima? Eu amo calor, eu sei que eu sou uma exceção, eu sei que eu tenho probleminhas, afinal de contas, andar em Dubai no verão, que faz 50 graus, deve ser a mesma coisa que você andar na superfície do sol, porque é surreal. Vou pôr meu óculos aqui só pra fazer uma demonstração. Em Dubai, tudo tem ar-condicionado, então no verão você não vai sofrer muito se você ficar dentro de casa. Ou no shopping, ou sei lá, no ponto de ônibus, porque sim, o ponto de ônibus também tem ar-condicionado. Mas, vamos supor que você é uma pessoa que nem eu, mão de vaca, que não quis gastar o dinheiro investindo em um carro em Dubai, e tinha que andar da casa até o metrô, que eram só 400 metros. A partir do momento que você desceu o elevador do seu prédio e que as portas se abriam, sabe quando você tá acendo um bolo e você abre a tampa do forno e vem aquele ar? Seu óculos embaçava, a tela do seu celular embaçava, seu sovaco começava a suar, tudo, o cabelo molhava. Mas assim, pra mim tava maravilhoso, porque tudo que eu queria, tudo que eu sempre pedi na minha vida era pra morar num lugar onde fosse pra sempre verão. E Deus atendeu minhas preces, não é mesmo? 27 graus no inverno, 50 graus no verão. Carol, existem comissários negros? Eles têm preconceito? A Emirates, o lema deles é ser uma empresa cosmopolitan, ou seja, eles querem ter todos os tipos de nacionalidade, todos os tipos de cultura, eles querem ser praticamente um mini-mundo. Então sim, tem muitos comissários negros, brasileiros, mas principalmente nigerianos e quenianos. Muito maravilhosos, por sinal, saudades. Você já passou alguma situação ruim num voo? Hum, defina ruim. Cara, eu já passei por cada situação no voo, desde passageiro vomitar em mim, ok, acontece, até abortos. Eu tive que lidar com dois abortos no voo. Um, inclusive, eu era muito novinha na profissão, foi meio traumatizante, porque eu era a única que falava português na tripulação, e era uma mulher angolana. Ela era de Luanda, na Angola, e ela tava abortando de propósito. Gente, ficou até arrepiada só de lembrar. Foi muito pesado. Mas é isso, cara, lidar com pessoas não é fácil. A gente tem treinamento pra lidar com todo tipo de situação. Desde uma crise de alergia, onde você tem que injetar o Epipen, até ataque cardíaco, que você tem que fazer massagem cardíaca. Inclusive, no nosso treinamento, a gente aprende a parir uma criança. E não achem que isso não acontece não, tá? Porque aconteceu, graças a Deus, não foi no meu voo, mas foi no voo de um amigo meu. E sim, a criança nasceu no voo, e um dos comissários foi responsável por fazer o papel de parteiro. Mas calma, gente, não é porque aconteceu comigo que vai acontecer com vocês. Eu tive amigos que tiveram morte a bordo, mas tive amigos também que nunca tiveram que lidar nem com desmaio. Você sempre vai ter um sênior, você sempre vai ter um chefe de cabine, alguém acima de você, ou pessoas pra te ajudarem. Todo mundo foi treinado, todo mundo tá ali pra lidar com qualquer tipo de situação. E fica tranquilo, porque se acontecer com você, você vai ter treinamento pra isso. Inclusive, a Emirates tem a bordo um aparelho onde você pode falar com um médico que está em terra. E ele vai sempre te dar as diretrizes. Você pode também fazer um pronunciamento público no avião, e pedir, perguntar se algum passageiro é médico. Enfim, relaxa que tá tudo bem. Tatuagem pode ter? Como eles fazem pra saber se você tem e se o uniforme cobre? Então, pode sim ter tatuagem, mas o conselho que eu vou dar pra vocês é não esconda quando você estiver sendo recrutado que você tenha uma tatuagem. Mesmo que seja uma tatuagem, sei lá, na barriga, no meio do peito, nas costas, na bunda. Eu recebo muita mensagem de meninos falando Ah, eu tenho tatuagem no braço, mas eu sei que o uniforme cobre. Sim, o uniforme cobre, porém, nos dois meses de treinamento, você vai estar usando a Red Shirt, que é uma camiseta vermelha de manga curta. Então, se você omitir que você tem uma tatuagem, ou você vai ter que passar uma maquiagem todos os dias, ou eles vão ver e você vai ser demitido. Se tem uma coisa que eles não toleram, é mentira. É muito sério na cultura árabe você mentir pra uma pessoa, ainda mais sendo alguém do seu trabalho, algum superior. Então, assim, se você tem tatuagem e ela vai aparecer no uniforme, para, pensa, você realmente quer muito trabalhar pra Emirates? Se sim, vem a possibilidade de você fazer sessões pra retirar a tatuagem. Eu tive uma amiga, inclusive, que ela tirou uma tatuagem do pescoço. E assim, gente, não escondam de verdade, porque eu já vi casos de pessoas que fizeram a tatuagem depois que entraram no Emirates. Uma tatuagenzinha de pulso, assim. Porém, no layover, que é quando você tá na sua folga em outros países, essa menina saiu com a tripulação, e uma das pessoas da tripulação viu que ela tinha uma tatuagem, perguntou se a tatuagem era verdadeira. Ela falou que sim, e a pessoa denunciou a menina. Falou que ela tinha uma tatuagem, e a menina foi o quê? Demitida. Inclusive, a primeira coisa que eu fiz quando eu saí da Emirates foi essa tatuagem aqui, e outra aqui. Você que pediu pra sair, por que você saiu? Como é o processo seletivo? Me fale das fases. Eita. Sim, eu que pedi pra sair, simplesmente porque eu não tava mais gostando. Eu entrei na Emirates única e exclusivamente pra ter os meus anos pra mim. Eram os meus anos de egoísmo, os meus vinte e poucos anos em que eu dediquei aos meus sonhos, que era conhecer o mundo, viajar, conhecer novas culturas, ter novas experiências, ter histórias pra contar pros meus netos. E eu, graças a Deus, conquistei tudo isso, colecionei momentos maravilhosos, sou muito grata. Mas depois de um tempo, como eu disse no meu primeiro vídeo, as coisas passaram a ficar meio vagas. Eu comecei a sentir falta da minha família, me sentia muito cansada, me sentia exausta. E eu parei pra pensar se era aquilo que eu ia querer fazer pro resto da minha vida, ou durante muitos anos de vida. E eu falei, não, eu acho que eu já tirei tudo que eu poderia tirar de bom da Emirates. E é isso. Não saí por nenhum motivo ruim, não fui demitida. E sobre o processo seletivo, gente, eu fiz o meu processo há quatro anos atrás. Faz muito tempo. Eu sei que algumas coisas mudaram, acredito que as fases continuam as mesmas. Então vai ter o Open Day, o Assessment Day e a Final Interview. Eu nem lembro direito como foi, exatamente como eram as dinâmicas de grupo. O que eu posso dizer pra vocês é que existem canais que são focados na vida de Cabin Crew. Inclusive, eu tenho um amigo que tem um canal no YouTube, o Lucas Manente. Ele mostra o dia a dia dele como comissário da Emirates. Além do que, né, ele é um gato e edita os vídeos dele, assim, super bem. Quando eu fiz o meu primeiro vídeo do canal falando da Emirates, tinham outros vídeos sendo indicados e um deles era da Fernanda da Costa falando exatamente sobre os processos seletivos da Emirates. Então eu vou linkar aqui embaixo e vocês dão uma olhada. Eu vou linkar também o canal do Lu, o canal Não Perturbe, o canal da Bruna Cedo, que também é minha amiga, e o Diário a Bordo, pra vocês darem uma olhada. São todos os comissários da Emirates, eles estão lá ainda. Então acho que eles vão poder ajudar vocês muito melhor do que eu. E é isso, gente. Gente, se vocês tiverem mais dúvidas, me mandem. Desejo pra todos vocês uma boa sorte na entrevista, no Open Day, no Assessment. Dá uma olhada no livro que eu indiquei, porque realmente ele me ajudou muito. Inclusive ele não fala só da Emirates, ele fala também da Qatar e da Itihá. E se joguem, foi uma experiência incrível, uma experiência que eu indico pra todas as pessoas. Obrigada por assistirem e até a próxima. Tchau, tchau.